A gente casa não querendo se separar, a gente casa querendo ficar para o resto da vida com aquela pessoa. E durante o relacionamento, começou com apenas uma discussão, uma ofensa, uma humilhação. Ele me ameaçava de morte, colocava a arma em mim, na minha cabeça. Meus filhos assistiam. Vocês vão falar, mas por que você não conseguiu sair dessa relação? A dependência emocional, porque financeira não tinha. Eu poderia me sustentar, mas a emocional me impedia. E uma das vezes, eu não aguentava mais as ameaças, ele pegou e falou, ah, dessa vez você não passa? Aí eu falei, que bom que eu não passo, porque agora eu vou querer morrer. Fui até o quarto dos meus filhos, abracei e falei, a mãe vai sempre estar do lado de vocês. Não importa onde eu esteja, mas eu vou proteger vocês. E ele me levou durante a viagem toda para um lugar. Ele falava, como ia fazer para me matar? Quando chegou num local deserto de um rio, aí eu falei assim, pronto, você quer que eu olhe nos teus olhos para você me matar? Quer que eu vire de costas? O que você quer? Aí ele falou assim, ele se arrependeu e falou assim, você é a mãe dos meus filhos. Eu não vou fazer isso com você. Aí voltamos e sempre depois de discussões, de ameaças, de ofensas, humilhações, ele vinha com flores, com presentes. Voltava a repetir de novo todo aquele trajeto. Fui ficando doente, com depressão, tomando remédios e mais remédios. Vivia dopada, ele exigia que eu colocasse um chip, um tipo de um chip, um aparelhinho para saber onde eu estava. Se eu não respondesse para ele, não ligasse, ou ele visse que o trajeto da minha casa não era aquele, ele me ligava na hora, gritando, me ofendendo, até que teve um dia que eu não aguentei mais. Eu não aguentei ir pedir divórcio. Fiz algumas denúncias. Mas quando a mulher retira a ocorrência, ela geralmente é ameaçada pelo marido ou pelo namorado. Foi o que aconteceu comigo. Olha, se você não tirar, eu sumo com meus filhos. O que você vai fazer? Hoje eu posso falar, estou falando. Ele não permitiria, ele não permitiria nada. Eu não tinha meus cartões, hoje eu tenho meus cartões. Hoje eu sou a pessoa mais realizada como mulher e consegui, o principal, trabalhar na delegacia da mulher. Para ajudar outras mulheres que, como eu, foram vítimas de violência doméstica. Eu peço para qualquer mulher que foi vítima de violência doméstica, denunciar. Porque não é só um grito e uma ofensa. Depois vai só piorando. Então nós temos uma rede de apoio muito grande. Então ela não precisa ter vergonha. Não tenha medo de denunciar. E aí Legenda Adriana Zanotto